Boa noite meus amigos, estou gravando esse vídeo à noite para agradecer as visualizações que eu fiz essa semana dos vídeos e peço desculpa mas eu não vou continuar com o canal não, vou continuar com o canal que eu fiz uma pesquisa e tem que ter mil visualizações, mil inscritos, mil horas, eu já consegui mil visualizações, só falta mil inscritos e mil horas, aí eu vou terminar com o canal, eu peço desculpa quem se inscreveu, quem curtiu, mas eu não tenho mais condições de ficar com o canal, aí eu peço o meu telefone é 99 460 07 231 para divulgar o trabalho da minha esposa, das placas, mas eu não vou continuar com o canal porque eu não tenho, não tenho essa quantidade de pessoas para divulgar o meu trabalho, aonde que eu vou conseguir mil inscritos, mil horas, eu sei que é muito difícil, até agora eu só tenho 42 inscritos e fica chato, eu gravar o vídeo, muita gente trabalha, muita gente estuda, não vai ficar zapeando para um e para outro pedindo para se inscrever no meu canal, então eu peço desculpa a quem eu incomodei, a quem eu chateei para se inscrever, mas eu não vou mais postar mais nada, esse vai ser o último vídeo e quem gostou do trabalho da minha esposa, meu telefone é 99 460 7231 99 460 7231, peço desculpa, eu não agradeço quem curtiu, quem deu like, mas esse é o último vídeo que eu estou postando, e quem gostou do trabalho da minha esposa é só ligar que eu passo o meu telefone da pessoa para contato por Gesso, tá entendendo? Muito obrigado, desculpa, eu não tenho caixa de som, tá entendendo? Outra caixa de som para poder gravar os vídeos é muito caro, se alguém tivesse para doar ou vender, para me vender, tá entendendo? Então eu, hoje é o último vídeo, agradeço, eu queria continuar, mas tem que ter, agora eu estava vendo, tem que ter mil inscritos, mil horas, mil visualizações, eu cheguei a mil e trezentos, cheguei a mil e trezentas visualizações, então para não ficar chato, posta ali, posta aqui, eu agradeço, esse é o último vídeo, aí quem gostou do trabalho da minha esposa, eu já deixei o telefone, tá entendendo? Aí vai terminar essa live, amanhã, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Pode ser que eu esteja mil inscritos, isso nunca vai acontecer, porque tem que ter mil inscritos, mil horas, para poder o YouTube dar a placa para a pessoa e ter autorização, né? Você pode postar uns vídeos assim, assado, como eu estava postando, mas eu não consegui, agradeço, peço desculpa a quem eu perturbei, chateei, para dar a dedada, para dar o like, então eu, esse é o último vídeo, não vou postar mais nada, não quero mais saber, e quem gostou do trabalho da minha esposa, é só me ligar, que eu passo contato para ela, tá? Me desculpe, eu estou fazendo esse vídeo, mas não vou querer mais não, porque eu não vou conseguir, não vou ter outro equipamento de som, é caro, ninguém doa, ninguém vende, entendeu? Eu tenho o meu aqui, eu tenho máquina de escrever, aí fica difícil. Então, eu peço desculpa, quem o incomodei, quem o chateei, para dar o like, mas esse foi o último vídeo, entendeu? Boa noite, muito obrigado, bom final de semana, que eu gravar os vídeos é sexta-feira, né? Hoje é quinta-feira, boa semana a todo, e fique com Deus, um abraço.